Bobói, ou marinheiro? Enfermeira ideal. Versão brasileira Sinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo. Não acha que deveríamos descansar um pouco, brutos? Estou muito cansado. Não, Bobói. Eu poderia continuar fazendo isso o dia inteiro. Ela é linda. Certamente é muito linda. Até logo, amigo. E aí, garoto, veja que os dois buracos podem se transformar num sol. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.